Fala, minha rapaziada! Como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay. Dessa vez, vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o cantor Sebastião Monteiro, onde ele conseguiu aí comprar seu primeiro ônibus. Também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o TJ Thiago Jonathan, onde ele aparece nas suas redes sociais irreconhecível. Vim entender. Mas antes de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e tirar o sininho de notificações. E, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês envolvendo o cantor Sebastião Monteiro, como vocês sabem, recentemente, mais precisamente no meio de dezembro, ele saiu da banda Forró Real, onde se encontra, no momento, em carreira solo e vai seguir aí esse sonho dele. Ontem, ele compartilhou nas suas redes sociais, lá no seu Instagram, sua primeira conquista, que é o seu ônibus. Enfim, eu vou mostrar pra vocês aí. Poderoso, abençoando sempre minha vida, sempre muita bênção. Tá aí, gente. Aí, minha nova casa. Minha nova casa, meu povo. Ô, Brasilzão, me espera que eu vou com tudo, menino. Nova casa do Sebastião. Bora, Magelão. Aê, meu amigo. Seu futuro é aqui. Amém, meu amigo. Obrigado. E aí, gostou do bichão? É top. Top demais. É top, de verdade. Dá pra brincar? Brincar. Obrigado. Então, bora, bora. Já vou na caminhada. Vou aqui mesmo. Cuida. Gente, feliz demais. Graças a Deus. Só Deus sabe o quanto eu sonhei com isso e o quanto tá dando certo. O quanto todo mundo tá me apoiando. O quanto os fãs, os amigos. É muito caro. É muito caro. É muito caro. O sonho se torna no real, o sonho se torna no real, o sonho se torna no real. O sonho se torna no real, o sonho se torna no real. O sonho se torna no real, o sonho se torna no real. Eu vou mostrar pra vocês aí todo esse percurso aí dos stories de Tiago e Jonathan. Salve família, bom dia. Já estou aqui na clínica onde eu vou fazer o transplante capilar. Estou aqui aguardando, daqui a pouquinho daremos aí início. E em nome de Jesus vai dar tudo certo. Tá bom, depois eu posto aí fotos pra vocês. Tá jóia? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Valeu. Salve, salve família, boa noite. Quem fala aqui é o cantor TJ, Tiago Jonathan. Sou eu mesmo, tá? Sou eu. Então família, passando aqui pra dar notícias pra vocês. O procedimento de transplante capilar foi feito. Recebi alta agora em pouco, já estou aqui no hotel. E correu tudo bem, deu tudo certo, graças a Deus. Tá bom? Essa parte escura aqui foi a área implantada. Foi a parte implantada, tá vendo? Então deu tudo certo, tô aqui passando pra agradecer a cada um de vocês aí pelas orações, pelos votos, pelas energias positivas. E muito obrigado aí por tudo. Amanhã ainda volto na clínica pra dar uma lavada, dar uma olhada. E aí ele me libera pra voltar pra casa e também pra voltar pro batente. Tamo junto. Beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Obrigado por tudo. Valeu. Oi família. Voltei porque tem algumas pessoas aqui perguntando se sou eu mesmo. É o TJ mesmo? Sou eu sim pessoal, só tô careca, tá bom? Mas sou eu. Vamos ver se sou eu? Ela me disse que embora eu nem acreditei Pensei que fosse emoção por tudo que eu causei Estou sozinho aqui Estou sozinho aqui Sozinho sem ela Ela foi embora Me deixou sem chão Perdi o do ar aqui Não sei aonde Levou minha alegria Partiu meu coração Dá um help aí Pois é rapaziada Como vocês viram aí Tiago John tá falando que sim É ele mesmo Que ele tava fazendo implante capilar Cara, é Mas ficou diferente pra caramba Se você for observar o antes e o depois Vou deixar o antes aqui pra vocês Agora vou deixar o depois aqui pra vocês observarem Que ficou diferente pra caramba Mas enfim rapaziada Deixa aqui nos comentários Se vocês acharam que o TJ ficou diferente Com o cabelo cortado Pois seu comentário é super importante Bom gente, muito obrigado por nos assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço até qualquer momento Esse foi um vídeo rápido aí pra vocês Beleza? Tamo junto rapaziada Um abraço até aqui Um abraço até aqui E aí